O senhor, o senhor como coronel, o senhor pode responder? Coronel, o senhor não... Coronel, o senhor fala que não tem nada a ver com a situação, o senhor é acusado de financiar a morte do jurista aqui Qual que é o seu envolvimento, o veterano Edilerson, que também é militar do exército O senhor que teria feito pagamento aos executores, coronel? O senhor, o senhor como militar antigo, do exército, já comandou, já foi comandado Não poderia dar uma palavra, uma resposta para o Estado de Batonha sobre a função que está sendo feita? Você percebe aí, poço? Matejo em silêncio a todo momento, coronel Está bastante bravo pelo rosto dele, as expressões Mas parabéns, doutor, parabéns, tá? Obrigado É a equipe da DKPP, nesse momento O deslocamento do coronel Cassadine Diretamente aí para...